Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com o meu amigo jacaré, Alessandre Escapol. Bom dia. Jacaré é piada interna, né, Ale? É, a gente tem que começar a gravar à noite, porque o jacaré é um animal de hábitos noturnos. Muito bem, Ale. Vamos lá, Ale. É o seguinte, no programa de hoje, eu quero falar a respeito de como a gente consegue um bom emprego, tá? Mesmo sabendo que o emprego vai acabar. Mas para aquelas pessoas que insistem nesse modelo ainda de remoderação, né, estar empregado em algum lugar, a gente vai dar ótimas dicas hoje de como conseguir o emprego. Muito bom. Alessandre Escapol. Sim. Eu sei que você está muito acostumado à parte de recursos humanos, toda essa parte que você tem um know-how de experiência, tá? E a gente vai até usar esse know-how que você tem hoje nesse episódio. Porém, eu quero dar uma outra pegada a respeito do primeiro emprego. Eu estou partindo do pressuposto que vocês, ouvintes do podcast, que nos acompanham aqui, vocês já estão preparados para o emprego, né? Vocês já têm os cursos, vocês já têm as competências, vocês já têm tudo aquilo que precisa ter, tecnicamente falando, para o emprego. Porém, mesmo assim, quando você concorre a uma vaga, aquela pessoa menos preparada que você consegue o emprego e você não consegue. É disso que nós vamos falar hoje. Muito bem, gosto. Então, Alê, primeiro, vamos relembrar uma coisa importante do pequeno Alessandro Escapol antes de vir para o planeta, certo? E escolhendo as ideias que estariam trazendo você para cá. O que você ia trazer nesse conjunto de ideias do Alê para você manifestar nesse planeta. Vamos trocar a palavra ideia, mais uma vez, por informação, ok? E vamos tentar entender essas informações que o Alê trouxe. Quando eu falo Alê, é só para dar um exemplo. Pode ser qualquer ouvinte desse episódio. Então, vamos lá. O Alê chega... Ele chega nesse planeta, ele abre os olhos, começa a ser bombardeado por ideias que não são dele. E essas ideias começam a fazer parte do campo vibracional dele, tá? E com o passar do tempo, ele vai crescendo, 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 até a hora que ele se depara em o que eu vou fazer da minha vida. Certo? Certo. Ao invés de olhar para dentro e buscar as ideias originais, você olha aquilo que está mais próximo de você. Muitas vezes as ideias que a sua família passou para você, as informações que a sua família passou. Não, você tem que ser advogado. Não, você tem que ser engenheiro. Seja lá o que for, arquiteto, qualquer coisa. Médico, né? Hoje em dia é médico, né? Porque médico ganha muito dinheiro. Então você acaba seguindo as informações que estão no seu campo vibracional dos outros. E não aquilo que você trouxe. Isso daí é uma boa forma de você entender por que você muitas vezes não consegue o emprego que você está mais preparado. Porque de fato, não era isso que era para você fazer. O que é assim disso, Alê? Bem simples. É, a gente muitas vezes acaba indo pelo mais fácil, né? Então, ah, minha família é de médicos, eu vou ser médico. Minha família é de advogados, eu vou ser advogado. Porque o pai, né? Já tem um certo sucesso, enfim. E aí a gente acaba indo para um lado que não é o que a gente quer, né? Justamente para ser mais confortável, vamos dizer assim. Não funciona muito, né? É. Então, mas esse conforto, a tal da zona de conforto, né? Ela não deixa a gente enxergar aquilo que a gente trouxe como nossa missão, como nosso verdadeiro talento, né? Então, assim, Alê, na sua experiência, né? Quantas pessoas que você já atendeu e que tinham um currículo sensacional, mas a pessoa parece que faltava algo? Há muitas. Porque você faz avaliação do currículo, você não está vendo a pessoa, né? Sim. Aí você vai lá, avalia o currículo, dá uma olhada e fala, nossa, currículo bacana. A hora que a pessoa chega para a entrevista, porque o processo seletivo, ele se define na entrevista, né? Não adianta. É ali que a coisa se define. Pode ter o currículo que você quiser. É o entrevistador que vai entrar ou não em contato com você e vai gostar de você ou não. É a hora que a pessoa chega ali na entrevista, pronto. Acaba, sabe? Parece uma decepção, assim, né? E acaba que não rola, você não contrata a pessoa, por melhor que seja o currículo dela. Que coisa, né? Tem algo faltando, né? É. Eu percebo isso e tem um estado emocional na pessoa também, vibracional. Hoje a gente entende, tem muitos fatores. Mas a conexão, ela se dá na entrevista mesmo. Se a pessoa está tentando fazer alguma coisa que é muito diferente daquilo que ela realmente gosta, ela não consegue mostrar congruência na entrevista. O currículo está dizendo uma coisa e ela está dizendo outra, né? Então não é congruente. Então eu vou contar uma história, agora que você falou, eu lembrei. Um colega meu, ele... Nossa, um super engenheiro, USP, sabe? Formado na Poli, sendo entrevistado por uma grande empresa de engenharia, ia ganhar um salário... Nossa, na época ele estava pegando uma vaga que era um salário de quase 40 mil reais. Entendeu? E ele era muito bom. Muito, muito, muito bom. E ele ia ganhar uma... Ele ia ter um cargo de gerência, que teoricamente era isso que ele queria. Entendeu? É. Ele não passou na entrevista sendo o mais qualificado de todos por um motivo. Qual? Inclusive a pessoa que estava fazendo a entrevista chamou ele até para conversar depois. Porque ele estava mais interessado no som que estava tocando no fundo das apresentações, quando que eles estavam fazendo lá, apresentando a empresa através de uma filmagem, de vídeos corporativos, né? Do que com o próprio... com a própria empresa. Ou seja... É, ele começou a prestar atenção naquele jazz que estava tocando, entendendo... Porque o que ele gostava mesmo? Era músico. Você entendeu? Ele gostava da música. Ele era um puta de músico. Só que a família falou que músico não dá dinheiro, tá? E ele se formou em engenharia, fez todo o trabalho, ganhava muito dinheiro, mas era extremamente frustrado. E perdeu a chance da vida dele, pelo motivo dele estar prestando atenção em outra coisa e não no conteúdo que estava sendo mostrado. E a pessoa que estava entrevistando percebeu. Porém, ele não perdeu a chance da vida dele. Essa foi a chance da vida dele, dele se entender e mudar. Olha que demais oportunidade. A gente acha que perdeu a chance, né? Mas daí pode ser que isso tenha sido a chance. E ele teve a sorte, vamos dizer assim, né? Se aquilo existe. De alguém que estava no processo seletivo ser alguém muito qualificado e percebeu isso, né? Porque com certeza era um processo com psicólogo e tal. Sim, sim, sim. E o mais legal de tudo... Então, mas o mais legal de tudo isso, sabe qual que é o desfecho da história? Hoje ele é um músico extremamente bem sucedido. Que legal. Né? É claro que não deve ganhar tanto quanto ele ganharia com engenharia, mas é extremamente feliz, realizado. Tem tudo o que precisa. Tem uma família bonita, né? Por causa de um ponto. Olha que demais. Entendeu? De ele entender isso. Só que daí ele teve que ir atrás. Realmente do que ele gostava, né? E daí ele teve que confrontar os pais e... Né? Enfim. Essa é a vida. Alessandro. Essa é a vida. Então. Então assim. A primeira coisa pra gente conseguir um bom emprego é... Fazer o que gosta. É. Saber se a gente quer um bom emprego, né? Primeira coisa. Exatamente. Saber entender por que que você tá aqui. Né? Qual é a razão de você tá aqui, sabe? Poxa. Eu acho muito legal essa história da pessoa estudar, 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 estudar. Pra ter conhecimento, conhecimento. Daí você pergunta por que que você quer ter conhecimento. E a pessoa responde sempre... Ah, eu sempre escutei que o conhecimento é importante. Meus pais davam muito incentivo pra estudar, estudar. E a pessoa vive estudando, 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 estudando. E ela não sabe o que quer fazer da vida. Mas eu acho que essa é a pior parte, sabia? É saber o que quer. Porque o que eu tenho mais visto e sempre vi na vida profissional de RH. É isso. A pessoa, ela vai se encaixando. Ela vai tentando caber nos lugares que aceitam ou que ela tem oportunidade. E aí a coisa não acontece mesmo. Porque não dá pra você ficar se encaixando. Você tem que saber exatamente o que você quer. Enfim, não exatamente, mas pelo menos um norte daquilo que você quer. Porque quando a gente já sabe pra onde eu quero ir, eu acho que a coisa começa a acontecer meio que automaticamente. As coisas vão acontecendo. Agora, quando você fica indo contra esse fluxo, gente, não vai acontecer. Você não vai arrumar um emprego. Você vai falhar no processo de entrevista. O que acontecia muito comigo era assim... Aplicava um teste, por exemplo. A pessoa sabia a resposta do teste e ela errava. Errava na hora de passar o gabarito. Errava numa dinâmica de grupo. Deixava o celular ligado. Tocava o celular bem na hora. Você acha que isso é erro de processo seletivo? Não. É sabotador. A pessoa tá sabotando aquilo porque ela sabe que ela não quer ir pra aquele lugar. Sim, exatamente. Chega atrasado, né? É. Exatamente. Mas como é que esse programa também tem que ser amplo, Alê? E eu não quero também ficar chovendo no molhado, como dizem popularmente por aí, né? Hoje em dia, o pessoal tá buscando novos empregos. O pessoal realmente tá passando por dificuldade. E as coisas mudaram no nosso dia a dia hoje, né? Hoje em dia, tudo tá se apresentando de uma outra forma muito mais difícil, né? Os processos seletivos estão mais difíceis. Mesmo a pessoa que quer concurso público, cada vez mais e mais puxado, mais difícil. Eles cobram cada vez mais e mais conteúdos. A mesma coisa vale pra vestibular. Bom, vamos supor que mesmo assim você quer um emprego que não tá na sua área. Que não é aquilo que você quer fazer. Como você resolve? Primeiro, sabendo que é aceitar o sofrimento. Aceitar o sofrimento. Por quê? Ao escolher algo da qual você não veio fazer parte nesse planeta, é aceitar o sofrimento. Sim. Não, eu tô trocando isso por uma estabilidade financeira. Tudo bem. Consciência, né? É consciência, você tá sabendo que o seu caminho mais cedo ou mais tarde, você vai ter que sair disso. Uma hora você vai ter que acordar. Mas vamos supor que mesmo assim, eu não acredito no que esses dois estão falando. Eu vou fazer o que meus pais falaram, eu vou fazer o que eu estudei a vida inteira. Então é o seguinte, mesmo isso, mesmo o sofrimento, mesmo tudo isso, ainda é uma possibilidade pra você conseguir o melhor emprego do mundo financeiramente falando pra você. Porque existem todas as possibilidades. Sim, claro. Sim, entendeu? Todas as possibilidades. Então, a primeira coisa é você perceber que aquilo que você tanto quer é uma possibilidade no reino de todas as possibilidades. Então, esse reino precisa chegar até a nossa terceira dimensão. E como a gente faz isso? Simples. Coloca no papel. Materializa aqui pra terceira dimensão, colocando no papel exatamente o que você quer. Exatamente. Coloca no papel todas as características do emprego que você quer. Isso é muito importante agora. Essa característica vai fazer com que aquela possibilidade se torne uma probabilidade ao colocar no papel. E isso vai fazer com que você comece a andar na direção daquilo. Independente de você ser feliz ou infeliz. Tá? Até porque o sofrimento é algo comum do nosso planeta e vamos seguir em frente, né? Exato. E daí, quando você põe no papel, se conecte todo dia com aquilo que você tá escrevendo. Se conecte. Ok? Você vai perceber que em menos de 30 dias a oportunidade vai chegar pra você. Você vai conseguir a história outra, porque agora eu já enchi você de conflito. Entendeu? Agora você já tá cheio de conflito. Porque é muito mais fácil você seguir o que você veio fazer no planeta. Porque o caminho é o mesmo. Só que não tem sofrimento. O caminho é o mesmo e não tem sofrimento. Só que pra quem ouviu tudo isso e sabe que está no caminho do que veio fazer aqui na Terra, vai facilitar muito a jornada. Porque você se inscreve e depois vai fluir. Fluir com muito mais facilidade. Ah, eu não sei o que eu vim fazer no planeta. Ainda tá em dúvida. Tá bom. Existem hoje muitas ferramentas pra te ajudar, pra descobrir quais são suas ideias originais. Tem muita coisa que pode te ajudar. Então, o seu objetivo agora é, de repente, se você precisa do dinheiro pra comer, arranja qualquer emprego, porque você vai conseguir fazendo isso, com a condição de, assim que eu tiver dinheiro, eu vou atrás daquilo que realmente eu quero fazer. Eu vou buscar isso. Porque, assim, agora eu não queira ser infeliz a vida inteira. Por melhor que você ganhe. E não fique reclamando também, né? Porque o que eu percebo é, olha, eu já descobri meu propósito, eu quero ser malabarista. Mas, no momento, estou trabalhando de garçom, então estou muito infeliz. Tá, é o momento, gente. Não fica reclamando. Vai trabalhar com alegria, vai trabalhar com amor. Mas, tendo na sua cabeça que você tem um sonho, que você vai dar os passos pra chegar lá. Porque a maioria das coisas que acontece é, a pessoa quer reclamar. Ela não quer resolver. Então, ela fica lá trabalhando de garçom, falando que queria ser malabarista, mas também reclama, sabe? Então, assim, não se ache infeliz porque, momentaneamente, você não está no seu lugar. Tá bom, gente. Momentaneamente, planeje uma transição pra isso. A gente não sai do que a gente está, pra onde a gente quer chegar, do dia pra noite. Não é assim. Tem um prazo. Exatamente. Coloca lá o seu prazo, mas vai trabalhar com alegria, vai trabalhar com amor. É aquilo que te sustenta, é aquilo que te dá, né? Sua vida hoje, tá tudo bem. E reserve uma parte do seu tempo pra investir no seu sonho. E vai fazendo a transição. Né? O que eu vejo muito hoje é gente se transformando em terapeuta, é... Essa área de terapia, né? Tem bastante gente. Mas ela está lá no trabalho do banco, sei lá. Vai trabalhar no banco com alegria e marca duas, três sessões de terapia depois, do horário. Você vai ter que se esforçar, gente. Você não tem o que fazer. Até que você consiga fazer a transição de um lugar pro outro. Ah, agora já estou bem financeiramente. Posso fazer a transição. Faz a transição. E pronto. Mas a pessoa, muitas vezes, ela quer reclamar, né? Daí não vai acontecer nada. Nem uma coisa, nem outra. Então. Mas daí não adianta, né? A pessoa que só quer reclamar, nada do que a gente está falando funciona pra ela. É verdade. É. Simples assim. A pessoa realmente que quer reclamar, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Aliás, ela nem terminou de escutar esse episódio. É. Então. Ela vai reclamar. Ela vai olhar pra o que você falou e vai falar, ai, pensa que é fácil. Ele pensa que é fácil. É assim que você percebeu. Exatamente. Ai, como irrita essa frase. É. Você pensa que é fácil. Eu penso que é fácil porque é fácil. Porque eu já passei por tudo. E eu sei que é fácil, por pior que esteja. É fácil. Né? O que é difícil é ficar enfrentando a dor. Exato. A frustração. Isso é difícil. O mais difícil você já está fazendo. É porque quando a pessoa fala assim, eu estou fora do meu propósito. Enfim. Mas eu não vou sair pra não sofrer. É mentira. Porque ela já está sofrendo. Exatamente. Você já está sofrendo. É escolher o sofrimento que você quer. Porque escolha o sofrimento. Ah, transitar é sofrido? É. Mas talvez seja menos sofrido do que o lugar que você está. Então escolhe o menor sofrimento e vai embora, gente. Pronto. Olha, o nosso processo no planeta tem muita dor. Tem muito sofrimento. Uhum. Sim. Faz parte da gente o sofrimento. A tristeza faz parte da gente. Então, porém a felicidade, a alegria e as coisas boas também fazem parte. Então a gente tem que dosar isso. Entender onde começa a nossa felicidade. Até que ponto ela consegue chegar. E até que ponto também vai a nossa tristeza. E onde ela termina essa tristeza pra dar lugar a outra coisa. Entendeu? A gente tenta conviver com essas duas emoções sem que uma interfira na outra. Pra que a gente chegue no caminho do meio. Simples assim. Chegue nesse caminho do meio pra gente... Tá. Se você está no emprego hoje que não está legal e você precisa dele pra comer, tá bom. Continue nele pra comer, só que reserve parte do que você ganha pra descobrir o que você quer fazer. Pra você... Se você já sabe o que fazer, pra você começar a andar na direção daquilo que você quer fazer. Não importa o que seja. Não importa a idade que você tenha. Vamos supor que o cara descobriu que com 50 anos ele quer ser advogado. Ele quer ser engenheiro. Ele quer ser médico. Aos 50, 60 anos ele vai ser isso. Não importa. Porque a vida não começou aqui e a vida não acaba aqui. O que você aprende aqui... A informação que você ganha aqui, você leva pra próxima. Vou repetir. A informação que você ganha aqui, você leva pra próxima. É assim. Sempre foi. Sempre vai ser. É, não é só dessa, né? A gente carrega toda a nossa bagagem vibracional de outras experiências. Às vezes você traz uma informação de outra vida que, vamos supor, você era curandeiro numa outra vida. Entendeu? Aí você quer, de repente, ser médico aqui e se frustra sendo médico. Porque você ainda tá vivendo no seu passado de curandeiro. Né? Porque essas experiências de outras vidas, às vezes, é muito forte. Fica muito marcado em você. É. E a gente tem que entender, né? Porque é engraçado quando a gente fala zona de conforto, né? Ah, eu estou confortável. Tá confortável porque tá ganhando alguma coisa com aquilo. Um ganho secundário. Só que, assim, o ganho é secundário. Então, o secundário não é legal. A zona, a gente fala que é de conforto, gente, mas não é. Se fosse de conforto, você tava bem. É zona de aceitação. É, de desconforto. Você tá desconfortável também. Você não sabe. Ai, tenho medo. Não vou deixar minha zona de conforto. Conforto, nada. Se tivesse confortável, você tava procurando outra coisa. Você não tava se sentindo incomodado. Você tá se sentindo incomodado é porque você não está na zona de conforto. Pois é, exatamente. É uma zona de desconforto. E daí? Como resolve isso, né? Como ter coragem pra dar esse passo e mudar tudo, né? Primeiro é aceitar. Eu tô no lugar errado. Quando você aceita, fica mais fácil. Não tenta fazer remendo. Começa do zero. Começa tudo novo. Chega uma hora que não tem mais o que fazer. Você já tá tão arrebentado que tem que esperar a próxima vida. Mas se não chegou nesse ponto ainda... Vai, vamos tentar melhorar. Desistir dessa encarnação. Vamos na próxima. Tá cheio. Tá cheio de gente que espera, né? Espera a próxima. Também pode ser, gente. Não tem problema. Agora eu tô lá nos embargos. Não, a gente faz dessa mesmo. Então, mas, entendeu? O que a gente tem que entender é... Eu acho que o amor incondicional, aceitação total, é a gente saber que cada um tem seu momento. Se ele precisa ainda disso, do sofrimento, de ainda tá fazendo algo que não gosta, tá bom. A gente fala, ó. Pode ser melhor do outro jeito. Mas também, o melhor do outro jeito tem a ver com os meus filtros, com as minhas ideias, né? Deixa ele chegar com as ideias dele. Até que uma hora ele vai ter o start, né? É. Uma hora chega. Não tem jeito. É, não tem problema. É assim, é assim que funciona. Então, por isso que eu aceito tudo. Ah, tá bom, tá. Maravilha. Ah, não tá bom? Oh, maravilha também. Vamos arrumar. E daí, o que que você escolhe? Qual a sua próxima escolha? Ale, sabe quem que eu atendi essa semana falando em trabalho? A Sushi Girl. Ah, é. É, a Débora. Débora. Então, um beijão. Débora Nakano. Tá? Ela... Nova Zelândia, né? Ela faz sushi ouvindo podcast. É demais, né? É a pessoa energia que vai nesse sushi. Com certeza, vai uma informação ali, né? Kiko, vai, vai. Porque tudo é... Aliás, fala uma coisa super interessante. Que agora vai explodir a cabeça dos ouvintes. Por que que a gravação magnética das fitas cassetes e do vinil são diferentes? Nem imagina. Se você pegar uma gravação magnética de rolo, que eram gravadas nos estúdios antigos, era tudo rolo com o cabeçote magnético gravando, tá? Quando a gente fala de magnetismo sendo impresso, é totalmente diferente de gravação digital. Ok? A gravação digital, ela não capta algo. Porque ela compacta pra poder ter aquela informação num determinado espaço. Ok? Então você perde material da música que você tá gravando, da voz que você tá gravando. Se perde material. Se joga fora uma parte, porque pra ficar compactado em digital. Ah, você tem a ilusão que o som é melhor. E é melhor, ele é mais limpo. Mas não significa que ele é melhor mesmo. Porque a gravação eletromagnética, aquela gravação que você fazia gravando, esperando a sua música tocar na rádio e você punha pra gravar, além de gravar a música que está tocando, ela gravava também a sua vibração. A vibração de quem tá junto de você ali. Aquela vibração de quem tá fazendo o ato de gravar. O músico que tá gravando num estúdio com gravadores de rolo, de fita eletromagnética, ele não só tá gravando a música, como também passa o sentimento dele ao tocar aquele instrumento. E aquilo é jogado fora no digital. Se entendeu? Que legal, é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, é. Então, assim, a gravação eletromagnética, ela, além de promover uma gravação mais robusta em termos de frequência sonora, ela carrega também as emoções do ambiente que estava sendo gravado. Que legal, eu não sabia disso, eu nunca tinha pensado nisso, né? É, cara, isso é muito legal. Agora, imagine você uma coisa. Olha, isso daí é tão legal que eu tô falando, que imagine você aquelas gravações antigas, que a pessoa... Quanto mais antiga a gravação, mais eletromagnética, mais magnetismo tem naquilo, entendeu? Mais captava as outras coisas. Ela pode ter chiado, pode ter um monte de coisa, mas ela carrega muito mais emoção. É, porque a gente ficava, né, com o rec que eu play, apertado e o pause, da hora que ia tocar na sua música, né, a gente não tem uma emoção, né? Aquela alegria de tocar sua música e você tá gravando, era captada, né? Experimente pegar uma fita antiga sua que você fazia isso, põe pra tocar e compare com a gravação do CD, a mesma música. Você fala que não é a mesma música. Porque uma tá carregada da sua emoção e a outra não. Que bacana! Legal isso, né? Legal, legal. Os ouvintes agora... É, grava aí. Ouvintes, façam essa técnica. Aliás, isso é uma dica. Se vocês querem deixar uma mensagem pros seus filhos, pros seus netos, gravem numa fita cassete. Porque além da voz, vai tá passando também todos os sentimentos, todas as emoções. Muito bom. Alessandro Escapol, então, quem... Nós tava falando, nossa, agora a gente foi longe, hein? A gente se perdeu, né? Porque tá falando do emprego, né? De conseguir o emprego. Então, se você ainda quer conseguir o emprego, por melhor que seja o salário, e mesmo assim não estar no seu campo vibracional, no seu ponto da felicidade, pensa bem se vale a pena. Mas se mesmo assim você precisa desse emprego agora, o próximo passo depois do emprego é você voltar pro seu caminho. Ok? E a forma é, se você tá no caminho, não tá, e precisa do emprego, é... Põe no papel, escreve no papel todos os detalhes do emprego que você quer. Lê isso todo dia. Todo dia, não pode falhar um dia. Não pode falhar. Porque a gente pensa o tempo todo, tá? E se falha um dia, a gente... A hora que a gente estaria pensando, você preencheu com outra besteira. Então, vamos lá. Todo dia, você falando. Falando, falando, lendo... Falando, não. Lendo, lendo, lendo aquilo que você escreveu. Até que aquilo se torne uma realidade pra sua vida. Ó, 30 dias aí tem grande chance das coisas mudarem pra você. Alessandre Escapol. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Acho que não. Tá, o que você acha que não? Quem sou eu? Acho que não. Mas se as pessoas tiverem dúvidas, mandem mensagem pra nós. É, manda mensagem. Fala. Aliás, esse episódio também está no YouTube. Entendeu? Escreve aqui nos comentários. Não esquece também de assinar o nosso canal no YouTube. Acompanha o Professor Quântico. Toda semana tem vídeos novos, entendeu? Semana que vem... Aliás, toda semana normalmente tem. Essa semana não tem, porque eu tive um probleminha aqui na minha máquina. Mas talvez amanhã ou segunda-feira já tenha um episódio novo. E se você está precisando de um atendimento comigo, com a Radiônica, com as frequências, entender um pouco mais do seu caminho, meu WhatsApp é 15... 99108-5508-5508. Ale? Para o seu mapa numerológico, que vem carregado de informações, inclusive sobre sua missão, destino, características e personalidade. É bem bacana. Entre em contato comigo através do 15-98188-2802. Viu? Você poderia gravar o mapa em fita cassete agora. Você manda uma fita cassete. Vou gravar em fita cassete. Mas olha que diferencial. Olha que diferencial. Tem que ver se a pessoa vai ter onde eu ouvir, né? Já é um problema dela, né? Mas olha o diferencial. Quando você grava... Nossa, cara, isso é muito interessante que você está me falando. Muito interessante. Porque também, se a gente gravar a frequência na fita cassete, ela vai conter as informações também do ambiente que a gente está gravando e dos espíritos que estão junto daquela frequência. Olha que coisa interessante. Legal. Bom, é. Mas a gente fala outra hora mais disso. É, vamos nos aprofundar. Valeu, cara. Até mais. Até. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Aleix Capó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.